Desportivo das Aves contra ataque, perigosíssima, bola para Hamilton, Hamilton pode dar para Braga, atenção cá do outro lado Alexandre Guedes contra ataque, perigosíssima, bola para Braga, pode cruzar, 4 do Sporting, 2 do Aves, cruzamento, tira, do golo! Xalamora marcou Aves! Xalamora marcou Aves! Alexandre Guedes! Xalamora Suegunaudi! O Desportivo das Aves é um melhor da nossa Difense Padre André! Ava 2 e 4, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 8! Ava 2 e 5, 9, 10, 9, 10, 10! Respeitoso! Agora, nos atleta-se do Desportivo das Aves. Finalamente libertaram-se. É uma festa imensa no relevado. é de facto para esta equipa um momento inesquecível o David acabou de derrotar o Golias